A quanto tempo estou chorando Todo dia, toda hora Tudo mudou de repente Já não vivo como outrora Meu amor está tão longe E até já me esqueceu O relógio na da praça Não se cansa de marcar O tempo de sofrer O tempo de esperar Mas nunca ele pode Fora Só te amar E desse modo solitário Sem motivos pra viver Vou seguindo meu caminho Só lembrando de você Meu amor está tão longe E até já me esqueceu Se o relógio na da praça Ela um dia exaltar Por certo entenderá Que estou a lhe chamar Pra viver outra vez Para te amar Para te amar Para te amar E até já me esqueceu 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 Então eu vou botar